Por volta das 17 horas do dia 8 de outubro de 2022, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual, composta pelo cabo Alex da Silva Furtoso e o soldado Patrick Roger Portalupe, realizava um patrulhamento pela rodovia TR-180, próximo ao quilômetro 353, nas remediações da comunidade do Rio do Salto. Neste momento, foi vista uma criança de aparentemente 3 anos de idade, correndo sobre uma das pistas da rodovia e chorando. Momento que a equipe de imediato parou a viatura sobre a pista e foi até o encontro dela, pegando no colo e tirando a criança do meio da rodovia, evitando assim uma tragédia com a criança e envolvimento de terceiros em uma ocorrência de acidente. Sendo assim, a criança foi entregue à sua família. Pelos fatos narrados, fica evidente que os nobres policiais rodoviários foram imprescindíveis para evitar uma tragédia para essa família. Parabéns por se portarem como exemplos de policiais e cidadãos. Agradeço a Deus, pois acredito que foi Ele que nos colocou na hora e no lugar certo para salvar aquela criança que estava na rodovia. Então, senhores, muito obrigado. Parabéns aos agraciados aí pela homenagem. Obrigado. Quero convidar os homenageados para vir à frente e receber das mãos do vereador Serginho a homenagem. Então, parabéns. Deus abençoe vocês. Obrigado. 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 Vamos lá.